Música Eu fui visitar ele, lá na PA, eu fui lá e vi ele. Na PA? Na PA, Polícia da Aeronáutica, em Brasília. O senhor se lembra onde ficava a PA? Em que local? A PA fica lá na Polícia da Aeronáutica, acredito que era até o mesmo lugar ainda ali no fundo do aeroporto ali.